Bom dia, meu nome é José Carlos, meu apelido é Cal. Eu tenho 17 anos, eu sou brasileiro. No Brasil eu moro no sudeste, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Marília. E como todas as pessoas que moram no Brasil, eu falo português, que se eu não me engano é a oitava língua mais falada no mundo. Os principais países que falam português, claro, são Portugal e Brasil. E o Brasil fala português brasileiro e Portugal, e os países da África falam português europeu. Bem, então, um pouco de anos atrás eu comecei a melhorar em inglês. E, desde que eu assisti um monte de séries em inglês, e também jogando videogame. Eu suddenly comecei a entender um pouco de coisas, e então comecei a falar um pouco. E também, meus grades e meus cursos de escolares começaram melhorar. E aí, minha mãe me perguntou se eu queria ir para um exchange, porque quando ela era pequeno, era algo que ela sempre queria fazer, mas ela não tinha a oportunidade. E aí, meu pai, como 20 ou 30 anos atrás, ele usou para ser presidente da Rotary. E também, porque a Rotary tem um programa de estudantes de luta de luta, eu fui para uma reunião de Rotary, e, depois de um ano, ou um ano e meio de preparação, eu finalmente comecei a meu lugar para vir à França. E, em França, eu fui para o departamento de Ardèche, da região Rhone-Alpes. Eu moro mais precisamente na cidade de Anoné, minha terceira família de acol, na cidade de Anoné, a um ano, ano de Lyon. E, antes de vir à França, eu fui para cinco meses de curso de francês, e isso me ajudou muito no começo, porque, como eu já fiz um curso, eu já falava algo, 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 eu já falava algo. E, como eu gostaria muito a maestrar a língua, no fim de exchange, eu gostaria muito a maestrar a língua, eu sempre falava francês, eu não falava inglês, nem português. E, depois de dois meses e meio, três meses, eu já consegui compreender, quase todo em francês, sauf des expressions, des expressions e de mots vieilles que ninguém usa. Eu estou em francês depois de sete meses e alguns dias, sete meses e meio semana, eu acho. E, eu acho que eu falava, não falava, mas eu gosto muito, mas eu gosto muito de maestrar a língua, eu não sou de... eu não sou de me comunicar, e isso funciona muito bem. eu não sou de me comunicar, mas eu não sou de me comunicar.